Olá, hoje é a vez de falar talvez do signo mais sensível, mais elegante, mais bem educado, digamos, do zodíaco. Estou a falar do signo da balança, que é regido por Vénus. Vénus é a deusa do amor, da estética, da arte, da elegância, por isso muitas vezes os balanças são atraídos por tudo o que é belo, pela decoração. E belo não só nas coisas, mas também nas relações com os outros. O signo oposto à balança é o carneiro, e o carneiro é mais rude, intenso, direto. Ora, a balança não, a balança é mais suave, mais diplomata, não gosta de ferir. E não gosta de ferir porquê? Porque se ela estiver bem com os outros, isso já é um passo em frente para que ela fique bem consigo próprio. Ou a balança precisa de estar bem com o mundo e precisa de estar bem consigo ao mesmo tempo. Bom, eu fiz as previsões, obviamente, também para o signo da balança, mas com um cuidado especial. Em vez de fazer as previsões para todas as pessoas do signo de balança, aqui apresento as previsões dia-a-dia, ou seja, para as balanças nascidas a 24 de setembro, a 25 de setembro, etc, etc. Portanto, é um livro que tenta ser mais individualizado, mais para falar em cada pessoa em particular. Por outro lado, como não poderia deixar de ser, há uma segunda parte que é dedicada ao guia do amor e aí faço, digamos, uma passagem geral pela relação da balança com todos os signos do Zodíaco. E aí E aí E aí Obrigado.